Bem-vindo ao nosso canal Venho para Mais Está Notícia do Mundo Dos famosos atriz australiana morre aos 26 anos em grave acidente de carro. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. A atriz famosa australiana Erika Hoy morreu aos 26 anos em um grave acidente de carro na estrada Port River Express Vai, na cidade australiana de Gilman. Ela estava acompanhada de outras quatro pessoas, incluindo a irmã gêmea, Lisa, que ficaram gravemente feridas. De acordo com o jornal New York Post, a mulher que estava ao volante, Carly Eileen Richards, bateu o veículo. Segundo policiais, ela tentou fugir do local do acidente e depois se recusou a dar seu nome ou confirmar que estava ao volante. Carly está internada e foi submetida à audiência no Hospital Queen Elizabeth, mas escolheu permanecer calada durante o depoimento. Greg Hoy, pai de Erika, contou em entrevista à publicação que a filha estava voltando de um curso de atuação quando o acidente aconteceu. Ela nunca nos causou nenhuma preocupação. Era uma jovem brilhante, feliz e positiva, afirmou ele. Erika atuou recentemente em um filme exibido no Adelaide Filme Festival e em uma websérie chamada The Reality of Humanity. Uma grande atriz que infelizmente perdeu sua vida em um grave acidente que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.